Direto da Redação Olá amigos, aqui é o jornalista Valdir Franz, eu falo diretamente da redação do Mediaplay. Hoje eu quero falar sobre a suspensão do decreto que institui a política nacional de educação especial. Para o ministro Dias Toffoli, a norma pode fragilizar a inclusão de alunos, aí com deficiência, transtornos globais no desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. O plenário do Supremo Tribunal Federal e por maioria referendou a eliminar deferida este mês aí para o ministro Dias Toffoli na ação direta de inconstitucionalidade chamada ADI, de número 6.590, para suspender a eficácia do decreto 10.502 barra 2020, que instituiu a política nacional de educação especial e equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Prevaleceu então, meus amigos, aí o entendimento de que a norma pode fundamentar políticas públicas que fragilizam o imperativo da inclusão de alunos com deficiência, também transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação aí na rede regular de ensino. Segundo o relator, o paradigma da educação inclusiva é resultado de um processo de conquistas sociais que afastaram aí a ideia de vivência segregada das pessoas com deficiência ou necessidades especiais para inserí-las então no contexto da comunidade. Abre aspas aí o ministro Dias Toffoli. Subverter esse paradigma significa, além de grave ofensa à Constituição de 1988, retrocesso aí na proteção de direitos desses indivíduos, afirmou Dias Toffoli. O decreto prevê também a implementação pela União, em colaboração aí com os estados, o Distrito Federal e ainda os municípios, de programas e ações voltadas para o atendimento especializado a esse grupo de alunos, além de incentivar a criação de escolas e classes especializadas ou bilínguas de surdos. Na ADE-6590, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, ele argumentou aí que esse modelo resultaria na discriminação e na segregação entre os educandos com e sem deficiência, violando então o direito à educação inclusiva. Ao votar aí pela confirmação da liminar, o ministro Dias Toffoli, ele observou aí que o ordenamento constitucional não proíbe a existência de classes e escolas especializadas, pois ressalva aí que a inclusão das pessoas com deficiência na rede regular de ensino se dará preferencialmente, é claro, né? O atendimento em classes, escolas ou serviços especializados também está expressamente previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394 de 1996, ali no artigo 58, parágrafo segundo. Ocorre que uma interpretação sistemática das normas constitucionais e infra-constitucionais aplicáveis à matéria, extrai-se que a educação na rede regular de ensino é o paradigma para a educação especial, devendo então o poder público adotá-la como ponto de partida para a formulação de políticas educacionais para as pessoas com deficiência, afirmou Dias Toffoli. Ao seu ver aí, a Política Nacional de Educação Especial retira a ênfase da inclusão no ensino regular, passando a apresentá-lo como mera alternativa dentro do sistema de educação especial. Ficaram vencidos aí os ministros Marco Aurélio e Nunes Marques, que não admitiam a DI. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o relator, mas com algumas ressalvas. Direto da redação. Diretamente da redação do Mediaplay falou o jornalista Valdir França. Direto da redação. Notícias.